Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Rui é super crianção, cara Quem tá mal que é você? O Rui sempre foi um gato Já viu que lindo o cabelo dele? Que que é isso? Sem fazer aquele jeitinho meio e doce Eu não tô gostando nada dessa história Aquele cheiro perfumado dele Que que é isso? Agora você anda por aí cheirando o Rui? Francamente Eu sinto o cheiro dele de longe Olha, o Rui é como um irmão pra mim Ih, Karina, tá com os címos do Rui, é? Não é ciúmes, é cuidado, é muito diferente Então eu posso chamar ele pra assistir o filme lá em casa? Quer saber? Vamos ver esse filme aqui em casa com todo mundo, pode ser? Pode ser